Música Caramba, mas que susto, Marcelo Asma! Fizou na feira, Mara Augusto! Mas precisa assustar, sim! O que eu tô assustando tá é meu cabelo! Tá, exatamente! Agora eu tô sentindo aqui, olha como tá! São 10 horas e 53 minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, ligadinho com a gente em mais uma edição do programa agora, o programa da sua comunidade como de praxe. Eu e minha querida colega de trabalho e amiga, Márcia Lasma, já estamos aqui com as principais informações da capital e do interior, aquilo que acontece aí no seu bairro e no seu município, para mais uma edição, e você sabe que pra gente a edição de segunda-feira, ela é uma edição especial, porque nós começamos a semana com muita energia, você sabe, Márcia Lasma, hoje pela manhã eu imaginava o seguinte, que quando a gente abre o programa, a gente acaba mandando um abraço para as feiras que estão ali com aquelas TVs ligadas nos boxes, todo mundo devidamente sintonizado no SBT Canal 10, a gente manda para os centros comerciais, para as casas, mas eu lembrei de uma coisa importante, tem muita gente que nesse momento tá naquela recepção de posto de saúde de hospital e tá vindo a gente. Eita, tá esperando lá pra ser atendido. Tá vindo, tá assistindo. E tem aquelas equipes também, pessoal, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, que também assiste ao programa da comunidade. Fazendo ali o curativo, dá uma olhadinha no funcionou. E aí eu queria mandar um abraço muito especial para todo esse pessoal que assiste a gente, para toda essa gente que tá ligada conosco, em nome do SPA do São Raimundo, que na minha opinião é um dos melhores. Eu também acho. Olha só, tá vendo? Os SPAs, assim, todas as unidades de saúde, as secretarias de saúde são os melhores. Mas o SPA São Raimundo é o bicho sob o comando da nossa querida Clisanete. Caprichado esse bicho. Vai na força, que hoje é segunda-feira. Se levanta, fique de pé, meu amigo, e vá em busca das suas conquistas, porque o dia tá só começando. São 10 horas e 54 minutos, tem mãe preparando o filho para ir para o colégio, eu tô lembrando, porque nunca mais você falou desse detalhe, Marcia Lasmar. Tá botando a roupa no menino, o menino, não, eu não quero. Menino, coloca essa calça, menino, põe essa beia, mas eu não quero. Mas você fala com uma propriedade. Eu fiz muito isso, amara. É como se tivesse experiência prática. A pauta da minha mãe me vestiu dormindo, eu estava de manhã. Como é que é? Então vamos fazer o seguinte, né? Vou dar uma de mãe da Marcia Lasmar. Vou fazer as vias da dona Conceição. Ô, Márcia, vamos, menina, se arruma. Tá bom, já, parou. Já chegou, já foi. Eu quero, eu não quero ir para ela. Tudo bom? Calça meia, não. Então vai sem meia. Eu vou te dizer o seguinte, então fica. Fica, mas não fala mais isso. Vai sem meia, meu, não tem vergonha. Deixa eu mandar, eu vou pegar agora em prazo. Não, porque você soltou não, não, pra fazer ele um livro. Não, eu tirei pra poder fazer o caquiado, entendeu? Porque você sabe que eu sou pessoa parceira. Dá um bom dia especial para o diretor Ivan Nascimento, que hoje acordou muito. Você teve problema com o carro, já vai gastar uma nota com o mecânico. Não, não lembre não, mas não lembre não. Porque a gente já me enrolou, enrolou hoje, na hora do café pra ele esquecer. Ivan Nascimento, o que seria de nós sem você? E o que seria do mecânico sem você também? Sem você também. Um grande beijo para todo mundo. Deixa eu mandar um beijo rapidamente aqui. Eu quero mandar um beijo para o Rubens. Respira, calma. Isso, inspira. Vamos lá, minha gente. Pegando o fôlego. Eu quero mandar um beijo para o Rubens e para a professora Isabel, lá do Japií, que fica lá no térreo e o papito fica lá no primeiro andar. Um grande beijo para vocês. É isso aí, querido do meu pai. Um beijo para vocês, um grande beijo para vocês. Fica de olho no papito aí. Fatura aí, Ricardo. Eu não posso ficar o tempo todo aí não, cuidando dele não. Fatura aí para o seu Lasmar que o negócio é sério. Ele é o Martins, seu Martins, seu Martins. Olha lá, minha gente, vamos por aqui falar do nosso agora e para até que enfim, né? Vamos lá. É o Martins, é? É o seu Martins, Lasmar, é da dona Conceição. Você nunca me explica, meu Deus, vai dar bronca. Deixa eu ver de Lasmar que é da dona. Meu Jesus. Seu Martins, esquece que eu falei anteriormente. Não, você melhorou. Vamos lá, minha gente. Vamos falar, então daqui a pouco o outro manda a gente comprar a galinha farofa. Edição de número 1117. Ele tirou o óculos. Vamos lá, eu estou de leite. Olha só, você que está comprando o que passou hoje lá no Sinal, levou agora impresso para o trabalho, pode acompanhar aí na primeira página a Marcha para Jesus, que lotou a zona central da cidade. Várias ruas aí, tiveram milhares de pessoas acompanhando o trio elétrico, aí seguindo o único nome que é o nome de Jesus. A gente destaca também aqui o trio flagrado com 200 quilos de skunk na Avenida Brasil, que é destaque hoje no programa da comunidade. a gente vai trazer para você e todas as outras notícias que você só encontra no Agora Impresso em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos, só o que interessa. Muito bem. Marcia Lasmar, treinadíssima. Vai falar também agora do nosso portal de notícias, o entempo.com.br, onde você já sabe, é possível encontrar as edições digitais do Agora Impresso, também do jornal em tempo, todas as reportagens que a gente exibe aqui no programa agora e também no nosso jornal em tempo às 6h20, você encontra lá à sua disposição, caso queira rever, dê uma passadinha, dê aquele clique especial em tempo.com.br, que nem o diretor coloca aqui na tela para a gente observar a homepage com as principais notícias da capital do interior do Brasil e do mundo. E você acompanha também os vídeos do jornal em tempo e do Agora também, você que perdeu qualquer edição do programa da comunidade, pode acompanhar aí também, ali no nosso portal e também as edições. Tu falou já, Maral? Falei, mas fala de novo, só para reforçar. Só para reforçar. Meu Deus do céu, você vai levar lá na gente. E aí você acompanha os vídeos, né? E aí você acompanha também as edições digitais do Agora Impresso. Ah, mas não falou da rádio? Ah, isso aí. A rádio? Aí é novidade. Sobe, sobe, diretor, vai lá para o cantinho direito, que tem a nossa rádio web. Acessa lá para a gente, diretor Ivan Nascimento. Rádio Web em Tempo Online, onde você navega e escuta a melhor seleção musical no comando do Emir Fadu e do Lobinho, que fazem também, junto com os outros locutores, uma programação multidiversa, Marcelo Asmar, que atende àquele que gosta de rock até o que só escuta música clássica. Para você ter ideia de como é diversa essa programação musical. Atende a todos os gostos, inclusive o pessoal que gosta das músicas da década de 70, 80, de vez em quando, ele faz aí uma super coletânea. Você está tocando aí o Ricardinho, o Peludinho, já soltou aí o flashback. O sininhozinho, o sininhozinho, o sininhozinho, o nosso Ricardinho, que está mostrando aí como é que é um pouquinho só da rádio web que você acompanha todos os dias aí, a qualquer hora, a qualquer momento, no portal em tempo. Vamos fazer o seguinte então, chegamos a 10 horas e 59 minutos, o relógio virou 11 horas em ponto. Você que se liga com a gente em Coarita, Fé e Parintins, aqui na região metropolitana de Manaus, obrigado pela audiência. Fique ligadinho no SBT Canal 10. A partir de agora, na sua televisão, as principais informações da capital, aquilo que foi notícia no fim de semana, você acompanha aqui. Além, é claro, de interagir conosco, nossos telefones estão na tela. E você liga, participa e faz a sua denúncia. Porque o programa da comunidade, o Agora, desta segunda-feira, já está no ar.